Música Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as conferências internacionais do meio ambiente. Quais foram as políticas globais em que todas as nações resolveram em conjunto, então, fazer para a melhoria aí do meio ambiente, visto que os problemas ambientais não vão afetar somente uma fronteira. Enfim, ela não vai ter fronteiras nesse assunto. Nesse sentido, então, é necessário uma cooperação global para que todos os países acabem aí resolvendo ajudar e melhorar a condição de vida de todo o planeta. E aí, se a gente pensar quais foram os principais problemas que levaram aí a questões ambientais graves existentes na atualidade, nós precisamos entender que a revolução industrial foi aí o principal fator. Aquele momento onde houve uma mudança na forma da produção, do uso dos recursos naturais e também da forma com que as pessoas passam a consumir os métodos e seus comportamentos de consumo, é que acaba aí gerando grande parte de todos os problemas relacionados aí à questão do meio ambiente. Então, dessa maneira, houve uma intensificação do processo de degradação do meio ambiente. A natureza, o meio ambiente, eles têm aí sua dinâmica própria. Porém, com a entrada do homem e a intensificação do uso dos recursos naturais, cria, então, uma acelerada questão de degradação ambiental. Para começar a pensar a respeito disso e sob uma ótica global, uma cooperação entre países que, na verdade, começa, então, na década de 60, uma ideia, um pensamento aí com as questões ambientais. O termo ecologia começa, então, a ser bem difundido. Ecologia, as ideias de ciência que buscam a melhoria das condições ambientais. Essa característica de ecologia passa, então, a ser aí o foco, a moda do pensamento aí entre as nações. Para isso, então, em 1968, entra a primeira conferência, a conferência da biosfera, onde buscam aí condições e pensamentos que podem levar a população a buscar melhores condições. Então, nessa conferência, há preocupação com a questão da ecologia, de como proteger a natureza. E o principal resultado dessa conferência é que as pessoas comecem, então, a ter novos olhares sobre a questão do uso de recursos naturais. De fato, a primeira conferência mundial de impacto mesmo global para o meio ambiente acontece no ano de 1972. A chamada Conferência de Estocolmo acaba sendo muito importante. Também chamada de Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, ele vai levar em consideração diversos problemas ambientais que, naquela época, estavam ali em voga. Como era o caso da poluição do ar, a questão da chuva ácida, que acabava assolando muitos países. E também a questão do chamado buraco na camada do ozônio, onde diversos tipos de produtos acabam gerando diversas situações bem complicadas com a forma com que os raios solares acabam entrando na atmosfera. Enfim, quanto à questão da poluição do ar e da chuva ácida, houve ali a discussão de 113 países que criaram o chamado marco da questão global. Ou seja, eles pararam para pensar e tornaram aquele momento um momento que deveria ser repetido sempre para a discussão. Porém, houve ali dentro dessa discussão alguns países que achavam que não tinha como gerar uma melhoria da questão ambiental, visto que isso poderia afetar a sua forma de desenvolvimento. Países capitalistas tinham justamente um discurso pautado do progresso a qualquer custo. Isso era os ossos do ofício. Esse é o preço do progresso. Essa era a principal frase que era utilizada nessa época. Nesse sentido, então, essa ideia de preço do progresso acaba ficando muito na mente de vários países. E com isso, acaba se desenvolvendo mais formas de pensamento quando chega em 1992, a chamada Eco-92 ou também a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 1992. Ela foi realizada no Rio de Janeiro e teve uma ampla divulgação por meio das mídias e uma preocupação mundial sobre como relacionar o desenvolvimento sustentável e como gerar a economia, o crescimento econômico. Desta conferência, acabou saindo resultados importantes, como principalmente a questão do compromisso com o planeta, em que os países iriam começar a se preocupar com a situação de desenvolver, mas aí a questão ambiental, ao mesmo tempo que se desenvolve as questões industriais e produtivas. Outra situação ficou também relacionada à questão da utilização da tecnologia em alguns tipos de produtos que utilizam recursos naturais de outros países. Isso foi muito importante para o Brasil, por exemplo, pois diversos medicamentos brasileiros que acabaram sendo utilizados pela saúde pública brasileira acabaram sendo barateados devido à quebra de patentes, principalmente de indústrias farmacêuticas alemãs, uma vez que os remédios, principalmente para a pressão arterial, para controlar a pressão arterial e para diabetes, que são extraídos de veneno de animais da Mata Atlântica brasileira, acaba sendo transferida a tecnologia. Com isso, o barateamento desses produtos acabou gerando acesso a medicamentos para toda a população a preços muito baratos. Outra situação importante ali foi a criação dos Objetivos do Milênio. Também chamado de Agenda 21. A Agenda 21 acaba surgindo, então, como uma carta compromisso de formas com o qual os países passam a se comprometer para melhorar o meio ambiente. Além dessa situação, todas as cidades dentro desses países também teriam que criar as suas cartas compromissos para a melhoria do meio ambiente. E, consequentemente, empresas também acabam tendo essa preocupação. Então, a Agenda 21 vem justamente como uma carta compromisso de todas as pessoas para a melhoria do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável global. Enfim, dessa maneira, foi dito, então, que no Rio de Janeiro, daqui a 10 anos, teria mais uma conferência para rever todo o processo de como ficou aí essa carta compromisso, de como é que os países estavam desenvolvendo já a sua melhoria do meio ambiente. Isso aconteceu na cidade de Ronesburgo, na África do Sul, em 2002. O chamado Rio mais 10 acabou não tendo muito efeito devido aí ao fato que um ano antes, mais precisamente em setembro de 2001, aconteceu aí o principal ataque terrorista do mundo, que acabou sendo o principal foco, a questão da segurança internacional. Como é que o mundo iria se preocupar com o meio ambiente, se existia naquela época uma ameaça forte, que era a questão do terrorismo. Já naquela época estavam acontecendo algumas investidas dos Estados Unidos em relação ao Afeganistão e já estava preparando aí a questão das investidas no Iraque também. Então, a preocupação naquela época estava principalmente na questão aí do 11 de setembro, na questão do terrorismo e essa conferência, que deveria ser tratada principalmente do meio ambiente, acabou não resolvendo nada em relação à questão ambiental. Porém, acabou decidido que em 2012 aconteceria então a Rio mais 20, ou seja, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 20 anos depois da primeira, aquela que teve ampla situação aí de divulgação no mundo. E ela vem justamente com as renovações aí dos compromissos da Eco 92, principalmente no que diz respeito à emissão de gases de estufa, emissões aí de poluentes e uma preocupação com as regiões do planeta onde tem comunidades tradicionais, pois é através delas que as pessoas acabam gerando aí melhores preservações ambientais. São justamente as pessoas nativas que usam a terra de uma maneira tradicional que vai conseguir, de fato, gerar aí a preservação do meio ambiente. Dessa maneira então, impedir que áreas como a Amazônia, por exemplo, seja desmatada a qualquer custo, de maneira que o agronegócio acabe sendo investido nessas regiões, destruindo toda uma fauna, uma flora e gerando problemas climáticos para todas as pessoas, inclusive aquelas de periferias das cidades, que nada tem a ver com esse grande problema aí da ambição do agronegócio. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!